As 48 Leis do Poder é um livro centrado em torno de poder e estratégias. Portanto, é um livro muito controverso entre alguns, porque muitos o odeiam e muitos o amam. Eu acredito que a coisa mais importante em qualquer novo conhecimento ou ideia encontrada é manter sempre a mente aberta. Há muito valor nas ideias que esse livro discute que podem ser facilmente aplicadas na sua vida. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faz com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que eles são na realidade. Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque ele tem mais a provar. De fato, você tem mais que temer por parte dos amigos do que os inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Lei 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer mais original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Lei 5. Muito depende da reputação. Dê a sua própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Apenas com a reputação você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que eles aconteçam. E ao mesmo tempo aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois se afaste e deixe a opinião pública acabar com eles. Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido no meio da multidão. Se destaque. Fique visível a qualquer preço. Atrai a atenção das pessoas parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Lei 7. Faz com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda vai te economizar um tempo e energia valiosos, como também te dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos. E depois, ataque. É você quem dá as cartas. Lei 9. Vença por suas atitudes. Não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória falsa. O ressentimento e a má vontade que você desperta são muito mais fortes e muito mais permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes, sem dizer uma sequer palavra. Demonstre. Não explique. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes, às vezes, provocam a sua própria infelicidade. Cuidado, eles vão provocar a sua também. Portanto, se una aos felizes e aos afortunados. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não ensine o bastante ao ponto de poderem se virar sem você. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto simples e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até mesmo as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de troia, será igualmente útil. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para misericórdia ou gratidão. Se você precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar ele, a sua existência e as suas boas ações no passado. Ele certamente encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o beneficiará, e exagere na ênfase. Essa pessoa reagirá entusiasmada quando perceber que pode lucrar alguma coisa com uma aliança contigo. Lei 14. Banque o amigo. Haja como espião. Conhecer seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que te colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e as suas intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando em uma fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo irá se recuperar e se vingará. Então esmague-o física e espiritualmente. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai aparecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, você vai se tornar uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie um valor com a escassez. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos, com a necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa. Seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados, e eles vão ficar exaustos tentando explicar os seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que protege. Você fica isolado de informações valiosas e se transforma num alvo fácil e evidente. É melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar. A multidão serve de escudo contra seus inimigos. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Enganhe ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher as vítimas e os adversários. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, apenas com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros. Colocando as pessoas umas contra as outras e fazendo com que sigam você. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os outros otários. Pareça mais bobo do que o normal. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam mais espertas. E mais espertas que você, inclusive. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar. Tempo para atormentar e irritar o seu conquistador. Tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Se renda antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e o desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Lei 23. Concentre as suas forças. Preserve as suas forças e sua energia se concentrando no seu ponto mais forte. Ganha-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. Isto é, a profundidade derrota superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um ponto-chave. Uma vaca cheia de leite que te alimentará durante muito tempo. Lei 24. Represente o cortesão perfeito. O cortesão perfeito prospera no mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação. Ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para você. Lei 25. Recrie-se. Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recrie-se forjando a nova identidade. Uma que chame a atenção e não canse a plateia. Seja senhor da sua própria imagem, em vez de deixar que os outros a definam para você. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas. O seu poder se fortalecerá e o seu personagem vai parecer muito maior do que ele é na realidade. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Você deve parecer um modelo de civilidade. Suas mãos não se sujam com erro e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável, fazendo com que os outros sejam joguetes e bodes expiatórios para disfarçar sua participação em algo ruim. Lei 27. Crie um culto. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Se torne o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessa. Enfatize o entusiasmo de preferência à racionalidade e à clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crenças lhe dará um imensurável poder. Lei 28. Seja ousado. Inseguro quanto ao que fazer? Então nem tente. Suas dúvidas e hesitações vão contaminar os seus atos. A timidez é muito perigosa. É melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com a ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia ainda. Todos admiram o corajoso. Mas ninguém louva o tímido. Lei 29. Planeje até o fim. O desfecho é tudo. Planeje até o fim considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular todo o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os louros. Planejando tudo até o fim, você não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e o esforço necessário para a execução e também os truques devem estar dissimulados e escondidos. Quando você agir, aja sem se esforçar, como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve. Isso só vai despertar dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar o outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade, são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males. Ambos atendendo ao seu propósito. Coloque-as num dilema. E aí, não terão escapatória. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Em geral, se evita a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas que são capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das pessoas. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Todo mundo tem um ponto fraco. Uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável. Pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado. A longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas te desrespeitem. Pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Jamais demonstre estar com pressa. A pressa atrai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Torne-se um detetive do momento certo. Fareja o espírito dos tempos, as tendências que o te levarão para o poder. Aprenda a despertar quando ainda não é hora. E a atacar ferozmente quando for propício. Lei 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é melhor vingança. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der ao inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro, às vezes se torna pior e mais visível se você tentar consertá-lo. Às vezes é melhor deixar as coisas como elas estão. Se existe algo que você quer mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Todos reagem a eles. Incene espetáculos para os que te cercam. Repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realçam a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você alardear que é contrário às tendências da época, ostentando as suas ideias pouco convencionais e os seus modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está querendo apenas chamar atenção ou então se julga superior. Acharão um jeito de punir você por fazê-las se sentirem inferiores. É muito mais seguro se juntar a elas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade só com os amigos tolerantes e com aqueles que certamente vão apreciar a sua singularidade. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e sempre objetivo. Mas se conseguir irritar o seu inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo. Descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo e é você quem fica no comando. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça é perigoso. Em geral, é um ardil ou tem uma obrigação oculta por trás. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando, você se livra de problemas de gratidão e de culpa. Também é muito prudente pagar o valor integral. Com a excelência, não se economiza. Seja pródigo com seu dinheiro e o mantenha circulando, pois a generosidade é um sinal e o ímã para o poder. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. Lei 42. Se você substitui um grande homem ou tiver um pai famoso, terá que fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Não fique perdido na sombra deles ou preso a um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Mate o pai dominador, menospreze o seu legado e conquiste o poder com sua própria luz. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Lei 43. Conquiste corações e mente. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida se torna um fiel peão. Seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e seus pontos fracos. Amasse aquele que resiste atuando em suas emoções, jogando com aquilo de que ele gosta muito ou teme. Se você ignorar os corações dos outros, eles vão te odiar até o fim. Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que eles reajam exageradamente. Colocando um espelho diante das suas mentes, você o seduz com a ilusão de que compartilha os seus valores. Espelhando as suas ações, você dá uma grande lição. São raros os que resistem a isso. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática, as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou é alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostra explicitamente que respeita a maneira antiga de se fazer as coisas. Se a mudança é necessária, faça ela parecer uma suave melhoria do passado. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Apenas os deuses e os mortos podem parecer perfeitos e saírem impunes. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta. E, ao ir longe demais, você conquista mais inimigos do que derrota. Não deixe o sucesso subir à cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Fixe a meta e, ao alcançá-la, pare. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que seu inimigo possa se agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente. Porque tudo muda. Tudo passa. Bom, agora eu quero saber de vocês. Quais são as suas leis do poder favoritas? Quais vocês mais usam e como usam? Compartilhe a experiência de vocês aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo me deu um trabalhão pra ser feito. Se puder me ajudar, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por trilhar essa jornada das 48 leis do poder comigo e é só o começo. Até breve meu irmão, até breve minha irmã e tamo junto.